Nossa Senhora Os pastorzinhos que a Santa escolheu Derão ao mundo o que a Santa lhes deu Fátima, Fátima Quanta graça em nome de Deus Fátima, Fátima Vem olhar por estes fiestes Fátima, Fátima Quanta graça em nome de Deus Fátima, Fátima Vem olhar por estes fiestes Seja na igreja ou em seu coração Tem um altar para a consagração De um milagre com a força da fé Que vem subindo como sobe a maré Fátima, Fátima Quanta graça em nome de Deus Fátima, Fátima Vem olhar por estes fiestes Fátima, Fátima Quanta graça em nome de Deus Fátima, Fátima Vem olhar por estes fiestes Eu, peregrinos, peregrinos Peregrinos, caminhantes ou não Venham que a Santa abra o seu coração Fátima, Fátima A toda a gente com muita bondade Fátima, Fátima Fátima, Fátima Quanta graça em nome de Deus Fátima, Fátima Fátima Vem olhar por estes fiestes Fátima 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 Fátima